Eu gosto que a criança tem todo cuidado pra não sentar em cima dela, né? É, aham. Como eles sabem, perdoem, sabem tudo. Sabe, né? Eu até... Porque a criança também, velho, tem pesão ainda, né? Gordo fez dois, eu acho. Fez dois gordo? É. Semana é reservada. Fazer mais pedroso também, Paulo. Se põe, se põe. Isso, cabra da guerra! Aqui, né, já tá... A Milka não acompanha. Pega, Milka, pega! Corre! 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 Cansou. Tá, vamos lá. Ó, Foquira, corre! 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 Corre!